Eu sou Erica Hilton, vereadora eleita aqui na cidade de São Paulo, a primeira vereadora trans eleita na Câmara Municipal, a mulher mais bem votada nas eleições de 2020 no país inteiro. Venho de Francisco Morato, região metropolitana da periferia, trago para a Casa Legislativa aqui em São Paulo essa pauta, a pauta do movimento negro, a pauta do movimento de mulheres, a pauta de cultura, de negritude e da periferia, tenho 27 anos de idade, a minha trajetória até aqui é marcada pela trajetória das mulheres iguais a mim, uma trajetória marcada por exclusão, por rejeições, por ausência de políticas públicas e pela necessidade de brigar constantemente pelos direitos humanos e civis da nossa população. A minha chegada na Câmara Municipal de São Paulo, sendo a mulher mais bem votada da capital, significa um marco histórico e a construção de uma nova perspectiva de futuro legislativo e municipal. Vamos fazer história, trazendo para o centro do debate político a vida e a pauta das mulheres, da cidade, da cultura, da comunidade LGBTQIA+, e da negritude. A gente vai fazer esse debate porque esse debate foi um debate que foi sucateado durante muito tempo, jogado para debaixo do tapete do poder público, do poder institucional, e a gente pretende fazer isso com muito diálogo, mostrando a nossa força enquanto bancada, mas também dialogando com as outras bancadas, porque a nossa pauta não é uma pauta apenas de identidade, é uma pauta de vida, é uma pauta para a cidade, é uma pauta sobre direitos humanos. Não está reduzida a ser a candidata negra ou trans, nós fomos eleita com um projeto para a cidade de São Paulo, que engloba todas as temáticas e as problemáticas que a cidade tem, e eu acho que é dever de todos os legisladores dessa casa se comprometerem com as nossas propostas, que não estará ligada só à questão LGBT, ou à questão de raça, ou à questão da periferia. Mas a gente quer falar de orçamento, de cultura, de educação, de saúde, de transporte, e isso não está restrito a grupo A ou a grupo B. Isso é o dever de todo parlamentar eleito que deve fazer o papel de representar o cidadão paulistano.